E aí galera, beleza? Aqui é o Sérgio de Campo Grande e eu tô mostrando pra vocês aqui a edição especial Uncharted 4 para o meu Playstation 4 É uma skin, mas é muito, muito parecida mesmo com a original, muito bonita, chegou aqui em casa muito rápido, bem mais rápido que eu esperava Chegou bem embalado e essa skin, esse tipo de adesivo eu gostei muito, acho que eu coloquei umas 10 vezes até achar que tava perfeito E continua colando bem, muito bonito mesmo, então se você quiser deixar o seu console à sua cara, o melhor lugar da Pop Art Skins